E a luta final do Jungle Fight aqui em Natal, no Ginásio Nézio Dias, no Corner Azul, Zezão, 14 do Belém do Pará. Olha a equipe Ulisses Pereira, o Zezão tem 1,76m, pesa 77kg, 27 anos. Vinte e três vitórias, três derrotas e apenas um empate. E o luta realmente entre três guerreiros e no carnete azul, representando aqui espirituais do Vida Velha, e o Eric Silva, amigo, amigo, da equipe Minotauro Team. Ele tem 1,83m, pesa 77kg, apenas 26 anos, nove vitórias e uma derrota. Aí rolando a música do Zezês Cavalcante, do Pregador Lu, o meu xará. Conhece as regras, quando eu mandar parar, para, a voz de comando no ringue é minha. Alguma dúvida? Cumprimenta-se, por favor. Não só se cumprimentaram, como se abraçaram, né? Os dois, Zezão Trator contra o Índio, Carlão Barreto foi o ato de todas as lutas. Essa é a oitava e última luta do Jungle Fight. E promete, hein, Lucas? Ginásio Nélio Dias, hein, Natal? São dois nomes em ascensão no MMA Nacional atualmente. Aí a movimentação do Eric Silva, o índio, que é o de calção azulado, né? É de Vila Velha no Espírito Santo, mas está sempre no Rio de Janeiro, treinando com a equipe dos Irmãos Janeiro, né? Opa, deu um golpe duríssimo agora, hein? E caiu por cima o Zezão Trator, igual um trator para cima dele. Uma queda sensacional, um verdadeiro Ipô, Lucas. Como eu falei, ele não tem essa apelida à toa, não. Ele vai para cima, né? Ele costuma dizer que tratoriza os adversários, né? Vamos ver se ele vai conseguir tratorizar o Eric. É uma parada dura. O Eric tentando sair dali, ele vai para as costas agora. Muita movimentação nesse início, o primeiro round. O Eric Silva foi para as cordas. Tentou devolver o Ipô, mas não conseguiu, né, o Eric? O Carlão Barreto pede para os dois não se apoiarem e não colocarem as mãos nas cordas. Olha o Zezão Trator, de novo, com vantagem para derrubar. Ele consegue aplicar a segunda queda já desta luta, hein? Ele vai para as costas já com os ganchos por ali, tentando colocar os ganchos, igual a mochila nas costas do índio. Agora, tem que ter gás, hein, Lucas? Porque ele está dando uma pressão muito grande no início da luta. São 15 minutos, se não tiver com preparo muito em dia... Opa! Caiu de novo o Eric Silva, hein? Ele sentiu o golpe que levou. Sentiu mais uma vez o índio. É o que eu falei, o Eric partir para a luta franca pode ser ruim para ele, melhor para o Zezão. Ele tem que ir mais na boa, tem mais técnica e de forma mais metódica. O jogo acelerado não é bom para o Eric. A guarda lá em cima, se defendendo bem, o Zezão Trator. E esse golpe de direita dele, quando entra, incomoda mesmo o Eric Silva. Ele tem a mão pesada, né, o Zezão Trator. Não é tão que ele tem esse apelido, né, de Trator. Opa! Agora ele abriu demais para tentar golpear. Também se pega ali na tempra, no queixo, Lucas Pereira. Opa! Funcionando os low kicks, hein? É, agora caiu ali, se desequilibrou e caiu com o low kick do índio, o Zezão Trator. Encontrou aí um bom caminho para explorar o Eric, hein? E não se arriscando tanto de trocar na curta distância contra o Zezão, né? É, mas o Zezão com esse golpe de direita aí, olha como o Eric Silva, o índio, ele vai para trás. Ele tem que correr para trás, praticamente. Agora ele entrou na luta, que eu falei, não pode partir para a briga, no bom sentido, contra o Zezão, que vai com tudo para cima. Que nem um louco mesmo, que nem um trator. Então esse jogo é o certo para o Eric. Reverteu um pouquinho o cenário. No início só levou prejuízo, agora está se situando, digamos assim, no combate o Eric. Mas é outra grande luta, muito bem casada, são dois guerreiros no ringue do Jungle Fight. É o tipo de luta que agrada realmente o público que está em casa e também no ginásio, né? Olha o índio buscando o golpe de esquerda. Ele é canhoto, movimentação com a perna direita na frente. Agora ele inverteu a perna esquerda na frente, né? Ele volta e meia treina com o Anderson Silva. Na verdade, quem acompanha a carreira dele já há algum tempo, percebe que algumas coisas ele está pegando, assim, cacoetes do Anderson, né? O Anderson faz muito isso. Não dá para comparar, mas é provável que tenha sido com o Anderson mesmo. Aplicou o jab, o Eric Silva. Aplicou o jab e saiu, porque ele sabe que se ficar no raio de ação, ele leva o golpe certeiro de direita. Certeiro é o modo de dizer, né? Porque o Zezão tratou também, ele fecha o olho, abre o braço ali para golpear. A maioria das vezes não pega, mas quando pega também, olha lá, passou no vazio de novo. No seu nome, tem aquela tipo de pá do trator, ele sobe e tapa a visão. Então, ele sobe aquilo ali e vai com tudo. É, porque ele fecha o olho, fecha a mão também e tenta golpear. Se acertar, fica difícil defender, mas muitas vezes não pega, né? Sai varrendo. Olha aí, até se desequilibrou, ele está com tudo, o Zezão tratou, mas de uma forma atabalhoada, hein? Para cima do índio. Funcionou no início, agora já não está funcionando tão bem, né? O índio já pegou o jeito, né? Golpear e sair, para não ficar no raio de ação. Vai terminar o primeiro round. Aí, olha, termina o primeiro round. Os dois se abraçaram antes de começar a luta, se abraçam agora de novo também no final do primeiro round. Olha, round duro, o trator começou melhor, mas eu acho que o índio conseguiu reverter aí, se excitou na luta, encontrou a distância, 10 a 9 para o índio. Estamos acompanhando o Jungle Fight, direto de Natal para você. Você acompanhando sempre os grandes eventos nacionais e também internacionais, UFC sempre com exclusividade no único canal 100% Lutas da TV brasileira. Isso foi o iniciozinho, né? Olha como o Zezão tratou, golpeou de forma certeira. Depois ele não achou mais o índio. Epa, aí ele golpeou com tanta vontade que ele girou no vazio, né? O inicio até levou vantagem o Zezão tratou. A gente está revendo alguns bons momentos dele. Depois o índio pegou realmente o tempo certo e conseguiu anular as investidas, pelo menos até aqui, do Zezão tratou. Inicio do segundo round. Que sempre pode ser o mais perigoso para o Eric, né? Deu uma descansada o trator, pode vir com aquela explosão de novo. Agora foi o índio que acertou um bom primeiro golpe, primeiro, né? Chute rodado. O torceiro vai vibrando com ele. Aí os dois só se movimentam. O respeito é muito grande, né? Um pelo outro. Agora acertou. É, acertou. Olha o Zezão tratou, como é que ele vai para cima, hein? Ele vai igual um trator, mas não está achando mais o índio. É, mas é... Não deixa de ser perigoso, né? Sempre. O cara desse vai que é perigoso. Que nem um touro para cima, às vezes pega uma, bem dada. Pode levar também, mas pode acertar. É um touro bravo, né? E o índio, ele não dá uma sequência de golpes, porque ele sabe que se encurtar a distância ali, o Zezão tratou, acha ele, né? Então, o Zezão tratou, até deu um sorriso agora, porque parou de achar o índio. O índio sabe usar a técnica muito bem para não ser achado. Epa! Caiu de novo. E dá um sorriso mais uma vez, o Zezão tratou. É um jeito meio maluco, hein, de lutar o Zezão tratou. É, tinha que dar uma refinada, mas tem lá a sua eficiência, né? Às vezes é o que eu falei, se um cara mais técnico resolver partir para essa troca franca aí de golpes louca, acaba levando a pior. Tem que ser como o índio está fazendo. Como o Eric está fazendo. O Eric Silva, que é da Minotauro Team, não o índio. Agora a luta fica mais morna, porque o índio não, não quer se afobar muito. Ele poderia voltar a usar os low kicks, né? Que claramente deram o resultado no primeiro round. É, o mantinho a uma distância segura do trator. Então, não está usando tanto, né? Está arriscando um pouquinho mais o boxe, acho que deveria usar mais os low kicks. nem que seja para fazer a pontuação. Agora o índio encurtou a distância, olha aí o Zezão Trator para cima dele. Só que o índio tenta se levantar, o Zezão Trator busca as costas, não consegue. Cinturou, opa! Olha que apoiou o braço ali, o Trator poderia ter acontecido um negócio sério, hein, Lucas? Ficou de mau jeito o braço dele, hein? Bela tentativa de queda do Eric, eu vi aquele braço quase dobrar, Lucas Pereira. E agora levou um golpe mais duro o Eric Silva. Ele vai tentando manter a distância, não conseguiu, o Zezão Trator segura o braço direito dele. Tenta uppers ali, né? E agora ele recebeu uma joelhada também. Vai para o chão o Zezão Trator. Olha o Eric Silva. Pode definir o Eric, hein? Vai golpeando, punho esquerdo para cima do Zezão Trator, que agora fica no chão. E o Eric Silva vai buscando uma sequência de gols. Vai acabar a luta, vai acabar, terminou a luta. Vitória do Eric Silva, o índio. Olha, mas um bom combate, grande vitória do Eric, fazendo aí um cartel de alta qualidade, alto nível aqui para o nível de Brasil. Já é um garoto que pode aí até pensar em lutar lá fora. Está evoluindo luta após luta, evoluindo na trocação cada vez mais. Ele é um cara que veio da luta agarrada. E bela vitória e parabéns para o Trator, que proporcionou também um espetáculo, um bom espetáculo para a galera. Precisa dar uma refinada técnica, mas um cara duro, né? Osso duro de ruer. casca-graça, ele é. Só que vai muito na falta de técnica ali, ele acaba pecando um pouquinho, né? É, raça, disposição, ele tem. Falta um aprimoramento técnico, realmente. A 95 FM, a Super Rádio da Natal, ABIH, Sun. E agora o Eric Silva demonstrando muito respeito pelo Zezão Trator, levanta o braço dele também. São dois companheiros, né? E são companheiros de esporte, os dois querem subir aí no MMA. Realmente um combate de guerreiros e o vencedor por nocaute representando Vila Velha Eric Silva o índio obrigado. Tá aí ele ganhando a última luta da noite do Jungle Fight, abraçando bastante o Zezão Trator, os dois conversando e ele vai receber agora o troféu também. Natal do Norte Natal que será a sede da Copa 2014. Obrigado ao secretário Júlio Protássio que fará entrega ao índio. Parabéns, realmente uma luta de guerreiros. Parabéns a você também. Bom, vamos então com a repórter Paula Sack no ringue. Paulinha. Pois é, tô aqui com Eric Silva, funcionário do Jungle Fight, né Eric? É o sexto combate do Eric no Jungle e que vitória na luta principal deu o show. Parabéns. Muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo aí que me treinou. Pessoal lá do Espírito Santo, Daniel Mendes, meu professor de Muay Thai, Jair Gomes, a esposa dele, Flávia, no Rio de Janeiro, o Rogério de Camões, Destaque e todo o pessoal lá da XG, Feijão, Jacaré, Galvão e todos que me treinaram. E eu queria mandar um abraço.